Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio de Planeta Podcast, essa grande produtora de groselhas e fatos completamente inúteis num jornal sem fonte e sem nenhuma relevância. Estamos aqui mais um dia com Humberto Rosso, o mensageiro da alegria, e Paulo Fonfom, o mensageiro do colesterol. Do alcoolismo, né? Do alcoolismo. Mais do que o colesterol... Na verdade é uma grande corrida, né? Quem vai matar Fonfom primeiro? É o colesterol, é o álcool, é uma combinação? Já temos de corrida maluco. Corrida maluca, exatamente. O Fonfom é o nosso Kenny do Salt Park. E automaticamente quem perde essa corrida perde um pouco de credibilidade. Se você... Alcoolismo, se você não matou Fonfom, vai matar quem? Competência, incompetência. Não é? Tá faltando. Oportunidade eu dei. Exato. Se tem alguém que é vulnerável, se tem alguém que tá pedindo, por exemplo, se tem alguém que sai de sainha na rua, é Paulo Fonfom. O Fonfom é o... Fonfom é aquele cara que se estivesse no Yellow Jackets, o pessoal ia comê-lo e ainda a fazer patê de fígano. É, o Fonfom no Yellow Jackets é uma carne que ia ajudar a sobreviver o inverno inteiro. Sim. Assistiu o episódio passado aí que eu vou te falar que... Tá complicado. Pessoal... Fecha o rasco, Daniel. Basicamente. Que eu... Fecha o rasquinho. Deixa eu assistir, cara. É... Eu não sei pro qual começo. Pelo começo, né? Primeiro episódio. Não, não. Temporada 1. Pelas indicações que recebemos aqui. Que falamos aí ontem sobre isso. É... Terce. Terce. Eu não vi esse ainda também. Você posta não, eu tô querendo ver. Tá me animando a ver. É bom, velho. É... Eu quero ver Yellow Jackets, mas eu já comecei Bear, né? Bear, cara. Bear eu já falei. Melhor série que eu já vi. The Bear, né? É, que eu já sou mais íntimo, né? É... O meu Bearzinho. É. Ganhar as coisas aí no Golden Globe. Sim, merecidíssimo. Virou plano de cinema. Não tem problema. Ganharam os dois. Os dois atores levaram. Eu não sei se ele levou mais alguma coisa. Mas os dois atores principais lá, eu sei que levou. Não, e a série ganhou melhor. Ah, me falaram de uma série. Eu não lembro o nome agora. Não sei se isso é disruptivo. Que é um reality show. É o da Amazon? Não sei. Falei. Como você sabe? Já de caras. Cara, cara, mais... My name is Vandinho. É... Que os caras... É um reality sobre privação de sono. Hum... Não, não sei. Que, tipo assim, é um reality pra ver... Quanto tempo... É... O cara que ganha é o cara que aguenta mais sem dormir, né? No reality. Só que, tipo, é um experimento meio social. Porque eles vão mostrando que com a privação de sono você vai perdendo alguns sentidos, né? Então, por exemplo... Só um exemplo aqui. Tipo... Conforme X horas de privação de sono, você vai perdendo coordenação motora. E aí a prova é de coordenação motora. E aí você vê os caras, tipo, meio tremendo, meio não conseguindo fazer os bagulhos, tá ligado? Então, tipo... Cruel. Você acha meio próximo da tortura essa porra. Mas os caras assinaram o contrato, então... Parece uma Olimpíadas do Faustão. É. E eles queriam fazer com os deficientes. Só que fala, puta, sacanagem, você botou os deficientes pra fazer o bagulho. Mas se a gente privar eles de sono, eles vão agir como se fosse. Cruel essa série aí, hein? Cruel. Eu não sei qual que é o nome. Eu acho que é disruptivo. Não sei. Deixa eu ver se é isso mesmo. O BBB fez isso. Aproveitando pra citar que eu sou o cara... O BBB sempre faz isso, né? Eles genialmente falaram, vamos ser inclusivos e colocaram atleta para o Olímpico aqui. Ah, sim. E aí vamos preparar uma prova e não vamos nos preparar pra trocar a perna mecânica dele. Como assim? Ele foi fazer a prova com a perna... Ele levou. Aí a Globo foi lá, fez todo um videozinho conversando com ele. Ah, como você se sentiu? Ah, você tem três pernas aí, prontas, né? Aquele famoso, não quero tomar processo. Eles foram pra prova de resistência e parte da prova, depois tocava o botão, que o último a tocar e mais um indicado, tinha que cair numa piscina de bolinha e passar por baixo de um negócio com uma água verde, simulando aquele negócio de guerra. Sim, sim. Tipo isso. Só que numa água esverdeada, meio slimy da Nickelodeon, assim. E depois apertar o botão. Só que ele tem uma perna mecânica e ninguém da Globo considerou chegar nele antes de começar pra falar, qual perna que você tá usando? Vamos trocar pela que pode molhar? Você tá usando a perna da aventura, você tá usando a perna casual. É que nem o tênis, né? Não pode, porra. Você não vai correr uma maratona de, sei lá, de sapatênes, de chinelo. Chinelo. Entendeu? E aí, logo que ele começa a prova, ele cai da bolinha que tem ali, eles têm um sapãozinho, você cai, ele sai. E aí, enquanto a menina já tá indo na piscininha ali, ele para pra tirar a perna dele. E aí, ele vai sem uma perna por baixo da água até apertar o botão. E nesse tempo, a câmera fica ali de longe pegando, ele desmontando, tirando a perna e fica todo mundo tipo... Mas tinha alguma coisa a ver com velocidade? A prova não? Oi? A prova era de velocidade? Nessa hora não, porque era o comecinho, eram os primeiros desafios. Então é aquela resistência que tipo, você tem que fazer um negócio ali quando dá a luz, aperta o botão, mas o tempo é grande ainda. E aí o tempo vai diminuindo conforme as horas passam pra dificultar. Ah, então ali era um minuto e pouco, dá pra fazer. Tinha que ficar de pé ou não? O quê? Durante a prova, você sentava? Sim, sim, de pé o tempo inteiro. Ah, de pé? É que essa é foda, porque mesmo que o cara, ele tem uma perna e a outra não, quando ele tira uma das pernas, você tá apoiando numa perna só, você tá dobrando o desgaste físico daquela perna, de ficar de pé o tempo todo, né? Se ele tá com uma perna prótese, ele consegue ir? Sim. Tem um vídeo que... Mas ele deve, e eu acho assim, eu não sei como é que é a prótese, né? Mas eu acho que o fato dele ficar em cima dela, em determinada posição, pesando, deve machucar também. Mas enfim. Tem uma parte do vídeo que ele tá ali no totemzinho dele esperando, o Leolens postou, ele falando eu não podia estar lá, dando uma zoeirinha. As manchetes já começaram a bater. Não, já bateu 10 milhões e meio esse vídeo dele. Porque o cara tá dançando, ele tá fazendo um gingadinho com a perna, com a perna que não é perna completa dele, por volta do botão. Aí ele tá gingando em cima do botão, assim, tipo, passando a perninha assim, ó. Sei. E aí a menina do lado dele falando, para de brincar, para de brincar. E aí ele tá de boa, só que é isso, provavelmente depois de horas, uma hora você vai sentir esse peso a mais, né? Sim. Eu não sei como é que foi a prova, eu não assisti. E eu vi que estavam falando de alguma coisa desse tipo aí. Foi isso. E aí a Globo fez no outro dia o Caio indo falar com... Caio? O cara que é presente agora? Não, é o Tadeu Schmidt. É... Indo falar com ele naquele... Onde eles fazem a votação também. Confessional. Para fazer aquele diz, aquele... Rapaz, tipo, tudo bem, né? A gente avisou, você tem três pernas para usar aqui e tudo mais. Todo aquele preparo para, tipo, não erramos. Só foi porque ele mesmo esqueceu e ele não se sentiu mal com isso. Fizeram uma também para o cara que está emparedado, perguntaram para ele se ele se sentiu mal, porque o cara estava fazendo muita piada com ele. Hum... Mano, ele está em 16... Não era piada, tá? Ele estava sendo babaquinha, tem uma diferença aí. Aham. Mas aí ele perguntou... Mas ele, porque aí o cara ou que fez a zoeirinha, sem poder, fez o argumento de que ele se zoava muito, só que ele é ele, né? Ele estava no rolê dele. Claro. Fazer. E eu não assisti também, mas eles têm um bagulho, né? Que é diferente uma piada no palco, que às vezes o comedidor está condenado, que é uma piada. Por mais que vai ter, lógico, a piada vai ter um alvo, vai expor alguma vulnerabilidade, alguma questão, mas ainda tem uma estrutura de piada, tem um motivo do que um idiota qualquer vai ficar ô cotoco, ô cotoco, chato. É só um chato. É a parte ruim que as pessoas têm muita dificuldade de entender. E quando rola essas merdas e as pessoas vão chamar de piada, para as pessoas vira tudo a mesma coisa. E aí como rolou esse bagulho do Léo Lins comentar, aí vira um bolo só. Aí esse cara que foi babaca vira a mesma coisa que o Léo, que é comediante, e aí todo comediante é a mesma merda que ele fez ali. Não é assim, galera. É também culpa de alguns comediantes que não sabem fazer piada e falam merda no palco. Não é o caso do Léo Lins, tá? Mas tem alguns aí que não sabem. Que são só babacas de churrasco. 16 milhões de views. Esse vídeo aí? Qual é que é a do vídeo? Não, nada. Porque ele foi ventilado que ele era uma possibilidade para ir para o Big Brother. Muito forte, assim. Óbvio que ele não ia, porque, mano, quem conhece minimamente o Léo Lins sabe que ele não vai. Até então o Vanessinha Camargo não ia também. E aí, tipo, ele pega esse vídeo do cara com a perna, tipo, brincando, assim, com a perna que não tem perna, né? E aí ele só coloca uma legenda assim, ainda bem que eu não fui. É só isso que ele fala. Não tem nada de manhã. Não tem nada. Tem três segundos, né? Então é rápido. Deve ser uma taxa de... Taxa de... Visualização alta. De retenção alta, né? Enfim, sei lá. Porra, mas Big Brother é ter essa passada, né? Ter essa passada. Esse aqui é outro programa. Esse é outro, esse é outro. Que a gente não sabe o que será. Exatamente. Isso que a gente tá falando provavelmente até já saiu, cara. É, mas eu gosto disso, assim, porque isso tá na nossa história. Se um dia alguém se importar com ela. Mas o pessoal vai saber exatamente quando foi gravado, como é que funcionar. É quase um documentário, né? Uma linha do tempo da produção do Planeta Podcast aqui. Mas acho que hoje a gente podia focar em notícias. Porque a gente é um jornal que, semana passada, a gente só ficou falando bobagem de cruzeiro. Sim, sim, sim. Foi há pouco tempo atrás, no caso. Bota aí, meu amigo. Nós tínhamos um cara procurado pela Interpol. Aqui no Brasil? Exato. Esloveno, entre aspas, era sérvio e suspeito de ser matador de aluguel procurado pela Interpol. Entenda. A primeira coisa que me chama a atenção aí é por que o apelido dele era esloveno se ele era sérvio. Até porque sérvio me parece um apelido mais curto, mais rápido, mais ágil do que esloveno. É, então, aí depende de quem que deu, quais eram as referências da pessoa. Porque eu sempre fui chamado de alemão, né? A minha família é da Itália. Acho que até o Paul tá fazendo uma piada dessa, né? Que é o francês, todo mundo chama de alemão. Aí tem o alemão da França, né? Que eles vão com ele e tudo mais. E eu também era chamado de irlandês, em algum momento. Talvez por causa da minha barba de Leprechal. Certo. E de Tchevchenko. O cara, meu treinador, vai lá, corre Tchevchenko! E eu corria, porque eu sabia que isso era comigo. Você tinha medo do seu treinador que falava desse jeito. Todo mundo corria, inclusive. Mas, é... Então, às vezes, o cara... Porque o Humberto nunca foi muito bom de correr. A gente sabe, por causa do fígado dele. Não, isso é nada passado. Que já era ruim desde aquela época da infância. Eu e o que eu quero falar pra vocês, que eu era o exímio corredor. Eu corria muito. Jogava futebol no campo. Corria pra lá e pra cá. O Daniel sabe da minha habilidade. Sim. Que eu dei um dobro da vaca no rapaz uma vez. Fala lá no episódio passado. Não vou dar spoiler aqui, não. Mas... O ponto é, provavelmente, quem deu esse apelido, tava com o Esloveno na cabeça. Só sabia o Esloveno, não conhecia a Sérvia. Tudo bem. Ah, mais provável conhecer o Esloveno. Mas é, porque o Esloveno é do Big Brother. Não tem o Esloveno? Sim, sim. Tinha essa menina. Então, provavelmente, esse idiota tinha essa referência. Deu o apelido pro Dejan. E ficou, ficou. Grande Dejan. Dejan Kovan, que é nome de inimigo do 007 aí, né? É verdade. E o Sérvio Darko Geisler. É nome de bandido mesmo, né? Assim, bandido vilão, assim, né? Vilão total. De filme americano. Fotografa bem, assim, né, o nome. Sim, dá medo, né? O cara que chama Kovan. Se fosse vilão do Star Wars, funcionava também. Sim. Olha, uma coisa meio da Atena hoje aqui, hein? Homem executado a tiros na frente da esposa e do filho em Santos, no litoral de São Paulo, não é esloveno. Dejan Kovan, que foi como foi identificado inicialmente, é, na verdade, o Sérvio Darko Geisler. Porculado pela Organização Internacional de Polícia Criminal, Interpol. Ele é suspeito de ser matador de aluguel. Pô, tá longe de casa, hein, filho? O crime foi registrado por uma câmara de monitoramento. Veja o vídeo acima. Acho que a gente não pode ouvir, né? Acho que é complicado. Não vai ter vídeo, galera. Mas, mano, a vida é um negócio muito louco, né? Eu acho que esses caras devem pensar nessa frase de vez em quando, assim. Fiz assim, mano, você é o... Eu não sei qual é exatamente aí, porque me confunde. Mas vamos supor, você é um sérvio, chamado esloveno, o que seja. Aí, por acaso, você vai morar em Santos. E aí você vira, de repente, um matador de aluguel em Santos, num país que nem é o seu. Então, tipo assim, você nem domina aquela área, mas você é do crime, entendeu? Você é da União Soviética, cara. Então você precisa se envolver com esse tipo de coisa, porque só tem essa referência da máfia russa em Santos, tá ligado? Que é a cidade do palhaço pudim. Você entende como a vida é muito maluca? Porque se eu mudo de um lugar pro outro, eu não vou fazer nada muito grandioso fora do meu país. Você viu aquele filme que tá na Netflix que tava no hype aí, o The Killer, do Michael Fassbender? Que é com o diretor do Clube da Luta aí, do Fincher, né? É. Nosso dia. É, não é bom. Não gostei muito, não. Mas, assim, a ideia é boa, tipo, de filmar o dia-a-dia ali do assassino de aluguel, né? E tudo bem, acontece umas coisas lá no filme, mas no começo é bem a rotina do cara, tipo, esperando, que tem que... Não é tão, assim, animado, né? Demora. Tem que esperar muita coisa e tal. E... É uma coisa meio solitária, né? Sim. Mas é interessante, assim, né? Você imagina se o seu emprego ser esse? Você recebe uma ligação, aí você fala, e aí, eu tenho que matar o fulano, né? Na área tal, aí você faz a sua malinha. E os caras são super organizados. Como é que vai ser, né? É porque, primeiro, eu não sei nem como é que funciona, o mercado dos assassinos de aluguel. Mas não é que nem o... O John Wick, provavelmente. Não tem um hotel continental que você pode sentar, tomar um uísque e falar, e aí, como é que foi o seu dia? Matou quantos hoje? Você não pode falar sobre a sua vida para os outros. Não, você tem que inventar uma história. Imagina, você desabafando através de metáfora do psicólogo. Exato. Eu caço pássaros. Esse é o meu grande... Mas, assim, o que eu acho da hora é que... Esses caras, eles criam... E devem existir, né? Seria muito bom. Eu tive que matar um pássaro ontem. Por quê? É porque... Desviava muito o dinheiro da empresa. É porque a pássara descobriu que ele estava saindo com outra pássara. E aí, ele me contratou para eu matar ele. Não, mas esses matadores de aluguel de luxo, né? Que nem... Você tem acompanhado o caso do Jeffrey Epstein? Não tenho, porém, fiquei curioso depois de saber que até Stephen Hawking esteve numa das suas festinhas. Então, complicado isso daí. Com certeza. Porque ele não podia fazer muita coisa. Levaram ele, né? Ele foi praticamente estuprado, né? Foi estuprado. Por menor de idade, talvez. Mas foi. Mas, mano, estão falando que essas listas são falsas. Que começou a sair um monte de nome aí. E parece que... A Oprah, né? O processo é fechado. Não dá pra... Sei lá. Mas, tem uma coisa que é muito interessante. Um dos nomes mais falados é o Bill Clinton. Ah, esse eu acredito. Então, então... Eu assustaria que sim. Mas ouve isso. Ó, pesquisa aí. Quadro Bill Clinton Epstein. Um dos quadros principais da casa gigantesca, que era a maior casa em Manhattan, que tinha era do Jeff Epstein, que era milionário. Era um quadro do Bill Clinton pintado, tipo, não era uma foto, pintado, dele vestido com vestido de mulher no Salão Oval. E aí, eu tava vendo um episódio do Joe Rogan e o Joe Rogan falou uma coisa que eu acho que é muito real. Ele falou, cara, se você tivesse um presidente americano na mão, você não colocaria o quadro dele de vestido na porta da sua casa? Porque é bem na frente, assim, bem na entrada, pra falar, mano, você tá na minha mão, você pode comer aqui, ó. Cuidado com o que você vai falar, cuidado com o que você vai fazer, porque eu tenho todos os seus segredos. E esse quadro simbolizaria o domínio que o cara tem sobre um cara tão poderoso quanto um ex-presidente de dois mandatos. Porque, assim, essa brincadeira aí, eu não vejo outro motivo pra não ser chantagem, realmente, pra não ser uma provocação. De poder, né? É uma demonstração de poder. É, e tratando que esses caras são loucos desocupados, né? Tipo, assim, porque qual motivo você tem pra fazer um quadro desse? Me explica esse quadro se não é uma chantagem, uma provocação. Você já viu o documentário? Não, quero ver. Eu tô curioso, tô curioso. E tem outras teorias da conspiração, né? Tem uma outra do Jim Brewer, que é um comediante, que é... Ele é bem engraçado, ele tem um texto maravilhoso do Jim. Eu lembro desse cara. Que tem a cara de chapado daquele filme do Chapéu. Enfim, ele tem uma teoria que é o seguinte, essa ilha que era do Jeff Epstein, que ele levava a galera pra lá pra fazer tráfico e tal, com áudio menores, não sei o que e tal, super exclusiva, né? Chamava Pleasure Island, né? Pro Fonfon, que não fala inglês, Ilha do Prazer. Tem um trecho do Pinóquio, filme do Pinóquio, antigaço, que se você quiser botar aí no YouTube, o Fonfon é bem bom, mas não sei como você vai achar, que tem um momento que o lobo tá falando com um gordão e é meio bizarro, assim, é meio... Qual que é a base de pesquisa pra isso aí? Então, eu vou ver se eu acho aqui. É um filme antigo da Disney, né? É, coloca assim no YouTube, Pinóquio... Coloca Pinóquio de Jeffrey Epstein. É, isso, 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 boa. Tipo, vai achar. Alguém fez. Eu fiquei pensando igual ao meu pai. É... O velho não sabe pesquisar, reparou? Mas, assim, alguém fez. Se você sabe, você viu em algum lugar. Pô, rapaz, pesquisa aí como faz tapete. Ele marcou que palavras. E o coloco. Como faz tapete, é isso, caralho. É... É algum desses aqui, short? É, é o primeiro aí. É... É... Dá uma olhada... Eu não sei se ele tá a explicação inteira, eu queria só o trecho, mas... Mas precisa do som pra vocês? Ou vocês... Não, se tivesse só com a legenda, tá bom, né? Com o Joe Rogan embaixo. É, é o Jim Brewer falando com o Joe Rogan ali, ó. Vocês conseguem ler alguma coisa? Ó, não, só ver. É meio macabro, assim. Olha as expressões. Eu lembro de assistir isso criança e não entender nada. Mas ele fala de... Abuso, claramente, ó. Ó, eu estou coletando menininhos estúpidos. Menininhos estúpidos? É, você sabe. Aqueles desobedientes. Desobedientes. É... E levá-los a Pleasure Island. Ah, Pleasure Island? Olha a cara do lobo. Pleasure Island? Mas a lei? Como assim? Não, não há risco nenhum. Eles nunca vão voltar. Os meninos. Ah, como meninos. Olha a cara do lobo e olha a cara do velho rico. Tá ligado? Aham. Bizarro, né? É, bate muito. Acho que o Vini pode colocar com som. Manda esse link pro Vini e ele consegue inserir o vídeo com som pra gente poder acompanhar. Ou com legenda. É bom, se bem que eu falei, né? Mais ou menos. De qualquer forma, tá aí, né? Cara, muito doido. Eu tô separando aí. Até meio assustador, né? Porque a Disney antiga, esse traço, essa malícia no rosto dos personagens... Pensar em subliminar, né? E pensando que essa galera... Não, é muito da hora. Porque é sinistro, mas é legal de ver. E não tem motivo nenhum pra esse trecho estar no Pinocchio. Aham. Não tem porquê pra história, assim. Porque esses caras, eles eram o topo da pirâmide do entretenimento naquele momento. Entendeu? É que assim, o Pinocchio é um menino levado. Hã? A base é que o Pinocchio é um menino levado. Sim, mas chamar... Sim, você não precisa ter essa cena. Mas a ligação é o Pinocchio, o menino levado. Mas, mano, você entende que a reação do lobo é como se ele soubesse alguma coisa que não é falada. Ah, sim, sim. Tipo assim, primeiro, é Pleasure Island. Porra, tem prazer no nome. Tipo assim, a única coisa que remete menininho, velho, levando o menino pra uma ilha e o nome da ilha chama prazer. Parece ou dá a entender que é meio sexual. E quem deixou passar, né, falar, mano, desse trecho aí da Ilha do Prazer, né, eles estavam ok. E tipo assim, o lobo começar a suar e tipo assim, eles não falam porquê. Eles não falam porquê que eles não vão voltar como meninos mais. Ah, porque a gente vai colocar isso pra trabalhar, sei lá. Então, tem uma coisa que não é falado, né, do jeito da... Se eu sou o cara que é roteirista do filme ou diretor, eu falo, cara, isso aqui vai abrir brecha pra uma coisa meio que não precisa... Não precisaria ser uma punição pedofilia, não precisa ser isso. Podia ser qualquer outra coisa, né. Enfim, eu acho que por um lado o meu cérebro fala, cara, não tem nada a ver isso aí, foi em 1950. É possível que essa ilha exista há tanto tempo, blá blá blá. Pode ser uma coisa meio simples assim, acertou sem querer. Mas que é muita coincidência, é muita coincidência. E a teoria da conspiração é sempre mais legal, né. Olha, muita coincidência, talvez ela não existia desse jeito, mas existia de um outro jeito, a gente não sabe como é que é a... Mas o nome da ilha do Epstein foi dado por causa disso, de repente. Exatamente, porque... Quem criou quem. Vocês assistiram aquele filme na Netflix, O Mundo Depois de Nós, aí? Não. Inclusive, foi super polêmica aí. Você citou ele no fim do ano passado, em alguma... Cara, esse filme é bom. Esse filme, a gente perdeu de não ter feito um cineclube. E esse filme, ele... Assim como Não Olhe Pra Cima, que a gente fez a outra vez, ele gerou uma polêmica que muita gente não gostou. Muita gente ficou com birra e muita gente gostou. Eu gostei muito do filme. E é um filme sobre um... Ele é um recorte de um momento de algumas famílias que se juntam ali, num lugar específico, vivendo um início de um apocalipse, Apocalipse, mas não é um apocalipse exatamente. Tem... Sim, ele nunca explica. Isso que incomodou muito as pessoas. Ah, mas não tem final. Não explica o que é. E o filme não é sobre explicar o que é. O filme é sobre a situação. E ele fala sobre muitas outras coisas e bate em muitas outras coisas. E tem um final satisfatório se você souber enxergar o final. Mas você ficar esperando... Ah, mas não falaram se eram os chineses, os árabes, ou se eram próprios Estados Unidos, ou não teve uma explosão e acabou tudo. Aí realmente você não vai gostar do filme. Mas se você conseguir ler o que tá sendo dito através de... de tudo que tá acontecendo ali, você vai gostar. E esse filme, ele foi produzido pelo casal Obama. E cara, fala sobre muitas conspirações que podem existir por baixo dos panos. E eles foram bastante influentes no conteúdo, na história que eles queriam contar. E aí você assiste aquele filme e pensa que foi produzido pelo casal Obama com tanto de coisa que eles exigiram que estivessem ali de determinadas formas. E lógico que o filme é poético, o filme é uma arte que é pra trazer reflexão. Mas tem coisas ali que meio que parece que, porra, esses caras sabem de alguma coisa e porque eles são o casal Obama. Porque eles estiveram numa posição de poder por muito tempo, que talvez as pessoas normais não sabem, sabe? E isso tá no filme. Inclusive tem um momento lá que é verbalizado. Do cara falar, então, eu conheço muita gente porque um dos personagens, ele é um cara que ele é o investidor dos caras ricos. Então ele ajuda a movimentar o dinheiro dos caras. E ele fala, ah, tem um amigo meu que ele não fala exatamente quem é e dá pra encaixar em vários perfis, mas é mais ou menos um Elon Musk. Tipo, ah, que ele tem um clube de campo, alguma coisa assim, que todo mundo vai. E ele sabe as notícias antes de chegarem nas outras pessoas. E ele fala como se esse cara já soubesse desse apocalipse que fosse acontecer. Então essas paradas de gente grande e poderosa se encontrar e acontecer coisas diferentes, provavelmente essas coisas existem. E essa parada de o cara que faz, o cara que tem muito poder, ou o cara que é um psicopata e, tipo, se sente muito mais inteligente que os outros e tudo mais, tem uma parada meio... Eu vou fazer uma coisa que é proibidíssima. Eu vou fazer escondido. E como se não bastasse, eu vou esfregar na sua cara e você ainda assim não vai poder fazer nada comigo. Eu acho que tem uma parada meio assim... Quantos serial killers não deixam dicas e ficam tentando... Tipo, olha como eu sou bom. Eu tô te dando dica e você ainda assim não consegue me pegar. Sabe, uma coisa meio pira, assim. Então é doido, tipo... Vamos supor que existisse essa parada na época da Disney. Me parece meio isso, né? Mano, eu tô fazendo embaixo do Nery de vocês. Tô fazendo um filme infantil. Muitos meninos vão assistir esse filme. E mesmo assim vocês não conseguem ver. É como se fosse um truque de mágica. Olha pra essa mão aqui enquanto a mágica tá rolando aqui embaixo, tá ligado? Então é meio assustador, assim. Tipo, é meio assustador, assim, a parada e você ficar imaginando que, tipo, existe um... Tanto é que o Epstein, ele... Ele morre, né? Na cadeia. Suicidado, né? Entende? Tipo, é um suicídio. Mas eu duvido que seja um suicídio. Esse cara preso, os caras iam apertar ele até, na verdade, sair, achar coisas, não sei o quê. E, assim, um grande amigo dele era o Donald Trump, que tá ali na foto com ele ali, ó. Meninão. Que pra quem já assistiu as entrevistas com o Mastral, sabe que é do clube de campo. Não é da família dele que é famosa, onde dizem que acontecem festinhas piores que a do Epstein. Talvez sim. Pois é. Ele usa o nome Donald porque ele gosta que as crianças se reconheçam como Pato Donald. Na verdade, é mais uma mensagem preliminar da Disney. Exato. Tudo tá lá e a gente não enxerga. Ah, Disney desses anos, esses anos todos que vocês falaram aí, antes dos anos 2000, ela tinha muita coisa. Eu lembro que quando eu era pequeno, eu ficava vendo aqueles vídeos no YouTube de todas as mensagens subliminares em todos os filmes da Disney. E tinha, tipo, em Bernardo e Bianca, eles descendo, e uma mulher tirando a roupa na janela. Tinha várias coisas. Umas mais pesadas, outros mais... Uns sinistros como esse. Mas é uma pergunta que fica pequena. Hércules, que tinha o foguinho que saia do Hades, da cabeça dele, formava capeta, inferno, sei lá, alguma coisa assim. Que não precisa ser uma mensagem subliminar, ele já tava do inferno no desenho, mas... Sim. Não, mas tem no Rei Leão, que tipo, quando ele bate nas... naquelas folhas, aí forma a palavra sexo. É, os caras achavam um monte de coisa. Eu ficava vidrado nesses vídeos, adorava. um amigo meu, que ele falava que, numa versão dublada do filme do Rei Leão, quando o Scar tá sendo comido, comido pelas hienas. Não sei nem se dá pra colocar, mas seria maravilhoso. Porque parece muito. Ele falava assim, meu, a hora que o Scar tá sendo comido, e a câmera vai subindo, assim, você ouve no final ele falando assim, não, tenham calma, não façam isso comigo, eu sou bicha. Ele falava assim, o Scar, eu sou bicha. Fala, mano, o Scar falando que é bicha, porque já é muito tenso. Mas não é? Não é, ele fala, eu não fiz isso. Mas se você assiste, eu sou bicha da cabeça, você vai ouvir, o Scar falou que é bicha. Mensagem subliminar. Ele já jogando a carta da minoria, em cima do politicamente correto ali. Eu gostava, eu gostava. Grande Disney dessa época. Por isso que a Disney é ruim hoje em dia. Não tem uma mensagenzinha, um negócio escondido com as crianças. Mas por que vocês acham que os caras faziam isso? Eu acho que é pura diversão mesmo, tá ligado? mas não é um risco. Era uma pira da época, eu acho. Tipo, mano, tá com o negócio aí, deixa... Sei lá, porra, um pai vê que tem uma palavra sexo no meio do filme de criança. Você perdeu tempo fazendo isso, tá ligado? Você não quer chegar em casa? Por exemplo, isso só foi começar a ser visto, tipo, quando a internet começou, vai. E quem realmente acessava a internet era muito mais a juventude do que os mais velhos. Então, esse assunto, acho que praticamente não chegou nos nossos pais. Saca? Nossos pais falavam esse filme da Disney. Nunca passou por eles. Acho que a maioria deles nem sabe que tem essas histórias, tipo, do Rei Leão ter mensagem subliminar, tá ligado? É porque não tinha internet, você viu o filme uma vez só, no máximo você ia ver no cassete ali, mas era difícil você voltar, pausar e ficar, mano, olha o que aconteceu. Era muito difícil pegar. Agora... Talvez fosse só para as criancinhas lá ficarem bitoladinhas. Então, aí tem essa outra possibilidade, que eles fazem parte de uma grande seita, e aqui levanto o ponto de que são só malucos mesmo, que obrigava eles a colocar essas mensagens subliminar, porque eles iam ter algo em troca, iam propagar a mensagem, que eu não acredito que o diabo ia falar, ó, bem feito. Mas eu acredito que tem uns idiotas que acreditariam nisso e fariam por isso. Isso eu acredito. Eu gosto, eu posso não acreditar nela, mas eu acho ela mais, assim como a história da professora que eu contei no outro programa, eu prefiro acreditar nesta mentira, da sociedade pronta para viver a fake news. Eu gosto dessa mentira, eu quero acreditar nela, ao invés de ficar com a verdade, que eu sei que é só, tipo, talvez nem tenha nada demais e os caras só foram construindo nossa mente a ponto igual do eu sou o bicha, saca? Não tem, mas se você ouvir com muito afinco, você vai ver, saca? Você quer tanto ver que você vê. As pessoas fazem isso até naturalmente no dia a dia, hoje em dia. Mas realmente, a história fica muito melhor, muito mais legal, entendeu? Eu quero ler essa história, eu quero ler essa história do idiota que achou que, puta, se ele botasse eu sou o bicha, que não é o caso, mas no filme o diabo ia falar esse é dos meus, venha pra casa e fica rico, sei lá. Esse é meu menino. Exatamente. A história da conspiração é bom, né? Porque te faz sentir um pouco mais perto do poder, na verdade. mesmo que todo mundo comece a saber, meio que você entra no círculo, né? Tipo, dos caras super poderosos. Você sente parte, sem ser parte de verdade, mas você tá lá. Você sabe alguma coisa que ele sabe, mas você não sabe. Mas é assustador esse documentário do Jeff Epstein, é bem feito pra caramba. Onde que ele tá? Tá na Netflix. Só que ele para antes dessas investigações agora que estão saindo, né? Então provavelmente vai ter um parte 2 aí. Mas assim, é bizarro a certeza que o cara tinha de que ele ia ser pego. Tipo assim, ele não tinha nenhum, não tava escondendo assim, nada. Ele pegava, tipo assim, ele via uma criança, a mulher dele também, aquela mulher ali de cabelo curto, pegava pra ele as crianças e tipo assim, olha, eu vou dar uma grana pra vocês já passarem em casa, assim, na rua. Tudo bem, o cara vivia num lugar super ultra, mega rico e as crianças iam lá fazer massagens nele e assim, ele não escondia de ninguém e aí você vai ver a casa do cara meio esquisita, tipo várias obras de arte meio sexuais, o cara era um esquisitaço. E cara, essas coisas, claro que esse é um extremo do extremo, mas essas coisas bizarras, elas acontecem. A gente, tipo, olha pra uma situação dessa e fala, mano, criança é essa que toparia ou que pai que é esse que deixaria a criança aí? Mano, tem um monte de pai que deixaria. A gente tem Michael Jackson, também um desses grandes, mas assim, essas coisas acontecem, existem notícias e crimes acontecendo o tempo todo porque às vezes o pai deixa, às vezes o pai não tem vergonha de falar não, sabe esse tipo de coisa? Sim. Tá no mundo essas porras, essas possibilidades. Então, não é mentira assim, simplesmente. Cara, a gente deve ficar sabendo, tipo, 5% do que de fato acontece mesmo, tá ligado? Ou nem isso, de repente. Porque tem muito cara que não tá nesse ciclo famoso e que tá rolando uns bagulhos meio bizarros. Tem uma história que eu queria contar aqui, mas eu não sei se pode. Será que eu conto e a gente resolve depois e picota? Não é melhor esperar dar o tempo e aí você conta no final como um bônus e aí você é mais fácil de cortar? Isso. No final eu vou contar uma história bizarra que você fala assim, mano, isso aí não é possível que acontece. Isso aí eu ouvi da boca da pessoa, obviamente. Não vou falar agora a pessoa, talvez eu fale. Milton Nascimento. Segura até o final. Foi assim que ele compôs Coração de Estudante. Coração de Estudante. Enfim, bota uma notícia aí na tela, Paulo Fonfers. Tô separado aqui, cadê? A gente tá desvendando hoje a Disney, a Netflix. A gente tem um episódio só disso, de Teoria da Conspiração. Sim, vamos bolar isso aí, hein? Sabe quem? Acho que pode agregar, porque eu já vi pelos stories que é um cara que acompanha muito o Luca. O que Teoria da Conspiração? É, ele parece, eu já vi os stories dele, acho que ele dá, ele pira nessas coisas, é uma vibe que ele curte. Você sabe qual que é uma teoria da, uma teoria da, uma teoria da conspiração que eu gosto? No dia, no dia 10 de setembro de 2001, o Donald Rumsfeld, Donald Rumsfeld, era um cara importante no governo do Bush, ele dá uma entrevista coletiva de imprensa, falando que tinha um rombo nas contas americanas de um trilhão de dólares. Isso, mano, você acha na internet, tá lá, da data e tal. Um trilhão de dólares que tinham sido desviados, que ninguém sabia onde estava, que teria que começar uma investigação, não sei o que, não sei o que, não sei o que. 11 de setembro, não preciso nem falar, da vez, bateu na torre e nunca mais se falou desse trilhão de dólares que sumiu. Sabe por quê? Porque o governo americano é da mesma agência da Luísa Sonsa. usava as coisas esquisitas. Com outras coisas, né? Com outras coisas, exatamente. Mas você sabe que, eu acho que isso tá no documentário no Zeitgeist lá. Ah, é? Que tem tudo isso organizadinho. Esse é uma amarrada do 11 de setembro, fudido, hein? É. Eu nunca vi, mano. Eu queria ver. Cara, eu acho que tem na Netflix, não tem não? Teve, mas eu acho que já saiu. Porque algum tempo atrás eu procurei... Qual era o nome dele? Zeitgeist, em alemão. Z-E-I-T-G-I-S-T. Acho que vocês exigiram um pouco demais, mesmo. Z-E-I-T-G-E-I-S-T. Ah, eu sabia. Imaginei que era isso. Que, em alemão, quer dizer fonfom e ignorante, né? Espírito da época, cara. Achou aí ou não? Sim, ele apresentou o tradutor pra mim. Ele apresentou o que eu queria. Mas vê qual streaming que tá, se é que tá em algum streaming. O que eu acho? Provavelmente o filme levou pra música. Filme. É horrível quando tem um nome de filme que... Que vai... Ou você tá pesquisando e não quer saber um filme e ele não é um nome de outra coisa. Leva pra outro lugar. Puta merda. Horrível, né? Tá no Pelex. Puta, então não tá em lugar nenhum. Eu não tenho a menor ideia do que é o Pelex. Nunca ouvi falar. Pelex é o streaming de vídeo pornô do Pelé. Pra você ver quanto esse cara viveu. É Pelex. Pelex. Entendeu? De X vídeos. É o Jax de Xuxa, né? Ele também... Só tem esse vídeo lá. E dos dois. É o sex table. Eles namoraram seis anos, cara. Tem muito... É o vídeo de sexo do Pelé com a Xuxa. É o Pelex. Pesquisa aí, galera, no Pelex. Mas é P-L-E-X. No Torrent. É muito legal o vídeo de trilha da conspiração. Mas acho que seja mentira. Você já viu aquele... Aquela entrevista que o Aldrin, que é um dos caras que foram pra Lua, ele já tá meio velho, meio gaga, assim. E ele fala pra uma criança, tipo assim... A criança fala pra ele, como é que é a Lua? E ele responde, eu também não sei, a gente nunca foi... Quer ver esse vídeo? Não, nunca vi. Assustador. Procura aí. Aldrin... A-L-D-R-I-N fala que não foi pra Lua. Mano, é tenso, assim. Você fala, mano, será que ele tá falando a verdade ou será que ele é só um velho gaga? Então, mas é muito... Mano, ele podia não ser só um velho gaga como só pra criar o caos. É. Vou falar pra essa criança aqui e vai criar todo um horroroso. Ou ser um velho que tá fazendo igual a gente nos nossos vídeos fingindo que a verdade não é. Pode ser também. Tipo, um velho que não é o Aldrin, tá ligado? Um velho X. Não, mas mano, dá pra montar muito um viral desse, né? Tipo, falando, puta, esse cara aqui é do governo americano e ele falou que viu ET. Muito fácil. Muito fácil. Numa conversa, assim, tá ligado? A gente podia fazer um podcast inteiro já que tem que pegar uma tropica, assim. E... A gente falava nisso lá no começo do podcast que tinha que ter esses episódios. E aí, tipo... E só deixar acontecer e entregar, tá ligado? Não, e aí faz, tipo... De repente a gente mesmo faz. Tipo, você me entrevista, tá ligado? E eu falo que, sei lá, sei lá, a gente inventa, mas assim, só agente secreto do 7 de janeiro. Eu tava lá. E leva isso até o fim. Eu gosto disso. Porque, mano, eu vou te falar um negócio. Eu vi um podcast, a primeira vez que eu vi... Esse podcast vale a pena ver, hein? Eu não lembro o nome do cara, mas assim, é o cara que matou Bin Laden. Ele é entrevistado e ele conta a operação. Mano, muito foda, porque ele conta tudo. Só um trecho eu vou contar aqui, só pra você ter noção como é bom... Como os caras eram bons. Tinha uma mulher, que era agente secreta, que sabia vários dados da casa. Eles localizaram a casa do Bin Laden, o lugar que ele tava, que era meio bunker e tal. E essa mulher tinha informações de como funcionava tal e como funcionava o mecanismo de defesa do forte ali. E aí ela vai dando nomes, assim, ó. Você vai passar pra essa barreira de defesa, não sei o quê, vai apagar a luz, blá blá blá, não sei o quê, não é? E as últimas barreiras de defesa era o irmão do Bin Laden, ou o filho do Bin Laden, acho que era o filho do Bin Laden, que tinha 20 anos. E ele ia estar armado de um... Que paizão, hein? num certo lugar, tal. E aí a última barreira... Vai! Vai lá, filho! Os caras vão matando segurança e vai chegando na família, né? Parece chefão, né? É. E a família, tipo, tava organizada ali e tal. Chega um momento que eles estão numa escadaria e a mulher avisa. E aí ela fala isso antes da operação, fala, ó, quem conseguir matar o irmão tem a chance de matar o big guy, né? E aí esse cara, eles estão ali e tá tudo escuro, né? Pensa que tá tudo apagado, ninguém tá vendo nada. Invasão, assim, tipo, meio... E aí o cara, um dos caras do esquadrão lá, especial, tava ali numa situação que eles sabiam que, pela informação, o irmão ou filho, eu não me lembro, estaria ali numa posição que poderia ter granada, não sei o quê, e eles estavam numa posição mais alta, no topo da escadaria, e os caras estavam na posição mais abaixo, que é uma posição de desvantagem, né? Então era uma posição de risco, porque eles não queriam dar a cara, porque se o cara joga uma granada, se o cara, não sabe, o cara tem ali, só dá uma rajada de metralhadora e tal, então eles vão em poucos, porque se o cara jogar uma granada, e os caras, é meio uma missão suicida, tipo, os dois caras que se colocam pra ir, eles sabem que eles podem morrer, mas eles precisam ser a isca pra outra equipe entrar depois e tal. E aí um dos caras da líder, parece que ele fala dois idiomas lá, árabe e outro, curdo, sei lá, qualquer coisa assim. E aí ele fala o nome do cara, que é, sei lá, Habib, vamos dizer que é Habib, Habib, Habib Bin Laden, Habib, vem pra cá, tipo, vem pra cá, e ele fala nos dois idiomas. Só que como é escuro, tinha paquistaneses de segurança, não sabia se eram seguranças, se eram os americanos, né? Então quando ele fala nas duas línguas, o cara, o filho do Bin Laden, ele mete a carona pra saber se é segurança deles ou o americano. Quando ele mete a cara, o cara apaga o cara. Aí eles, aí eles entram. E aí o cara dá entrevista, né? Tipo, tá tudo escuro e aí como ele mata, tal bem lá. E aí você fala, mano, aí o meu ponto é, a gente podia fazer isso, esse cara era, realmente era real, mas a gente criar uma história, tipo, de algum evento importante, entendeu? Mano, a gente conversou muito sobre isso, lá no começo do podcast, que a gente falou, mano, a gente tinha que contratar um ator, mas um ator que ninguém conhece e sustentar as histórias dele. Só que... Porque a gente recebeu muita gente que contava história que a gente falava, mano, será que isso daqui é verdade ou não é? Mas isso viraliza. Mas só pra ter isso como experimento social mesmo. Dá pra fazer. Só que assim, tem que tomar um cuidado que tem que ter uns easter eggs pra mostrar que é mentira. Porque senão a gente vira propagador de fake news. Exatamente. Não pode ser um tema muito... Exato, exato. As redes já tem um leve gosto por derrubar nossas coisas. Mesmo quando são nossas coisas originais. Exato. Então a chance de a gente fazer um negócio maneiro e ela falar... A gente não pode pegar um puta ator e falar uns absurdos num evento importante político. e o cara matam ele na rua. É. Seria, hein? E aí, tipo, entendeu? Seria bom pra ele, mas seria muito incrível chegar nesse ponto. Mas é por isso que tem que ser muito bem escrito, entendeu? Tem que ser um bagulho que passe no radar. E o cara não pode ser encontrado, não pode ter Instagram, tem essas paradas, né? Pô, essa pessoa... O cara meio low profile, entendeu? Até porque isso é muito bom, porque se matar ele, ninguém vai saber então e a gente sai ileso. É, o Aziz, ele tem que ser encontrado porque aí pelo menos a gente... Bom, a gente tava zoando desde o começo, tipo... Se não, fica muito sério e a galera começa a acreditar real que é isso mesmo. E vai desmentir a farsa, né? Mas sabe que a gente pode gerar apenas shorts. Ah, sim. Né? De repente. Aquele nível de que nem vocês conseguem mais desmentir o problema que vocês criaram. É. Porque as pessoas não acreditam que vocês são vocês falando. É criar outra mentira. Sabe quando você mente de uma coisa que você acha que é bobo e daqui a pouco você vai ter que sustentar essa mentira? Sabe essas histórias? O cara conta uma mentira pra um cara na escola e aí quando ele vai no dia seguinte na escola todo mundo tá sabendo só que agora não dá mais pra desmentir. Fudeu. Fudeu, tipo assim. E você vai ter que sustentar. Aquele maluco do... Não salvo. Lembra dessa história dele? Ele faz o bagulho... É, o Círio não salvo que faz o do... Acho que da Coreia do Norte alguma coisa que vai morrer não sei o que. E o bagulho começa a rodar uns jornais, mas tipo vai pra times. Vai pra um bagulho meio... Calma aí, galera. É uma mentira que ficou muito grande. Mas isso é muito foda. Tipo assim, isso é... Mano, caralho. Ele conseguiu mostrar que a mídia é uma bosta que não checa nada. E a Coreia do Norte adorou, né? Isso é antigo. Gostou? Você não sabia? Não. Cara, a Coreia do Norte adorou... Eu tenho minhas fontes. Eles falaram que gostaram porque... A FBI? Isso mostrava como a mídia internacional era ruim. E tendenciosa. É. Excelente. Muito bom. Parabéns ao CJ. Mais uma grande reunião. Amigo do programa. O que a gente vai ver aí? Notícia ou o quê? Caraca, o que que era? Era uma outra teoria da conspiração que eu tava pensando. Ah, tá. Do Buzz. É que a gente falou dela e a gente começou a comentar antes de eu trazer o link pra você. Do Buzz? É, do Aldrin. Ah, é verdade. Isso aí. O site tava aqui já só que a gente começou a esticar o assunto e eu... Buzz que o Buzz Lightyear existe um nome, esse nome por causa do nome desse cara aí. Olha aí. Ele nem foi na Lua. Olha que doido. O que ele chama de aterragem na Lua ao invés de aterrissar? Porque... Tá certo isso? Pra aterrissar é avião, aterrar, esse termo é pra coisas que planam e... Tô se inventando completamente. Eu ia falar assim, não, é pra... Eu já tinha caído. É pra eles terem essa falha de comunicação e as pessoas não sabem, pra eles nunca disserem... A gente nunca disse que a gente aterrissou na Lua. A gente aterrou. Vocês estão acreditando? O cara, mantendo um presionismo semântico. Vocês podem me processar. Eu nunca disse aterrissar. E é tipo... Sabe o que é isso? É tipo o... Aquele cara lá que foi lá no programa do Faustão e falou... Parafraseando o Chris Rock e mandou todo o texto do Chris Rock. Não, é do Joe. É o Nelson Gonçalves, não é? Porra, o cara, ele falou uma palavra que a maioria das pessoas não sabe o que é. Estou parafraseando. A pessoa bugou, não sabe o que é. Chris Rock. A pessoa também não sabe o que é. Eu mesmo, quando eu ouvi a primeira vez, eu não entendi muito. O texto do cara. E outra, eu achei que era a primeira frase. Parafaseou muito, né? Sabe assim? Parafraseando o Chris Rock e ele fala uma frase e fala, ah, é isso que o Chris Rock fala. E depois o resto é dele. E não, né? Era para ser isso. Desce aí, desce aí. Você entendeu correto? Ele que fez de má fé. Esse site aí tem o vídeo? Não sei. Calma aí, vamos. Desce aí. Só a imagem, né? O vídeo é dele falando? É, ele e uma criancinha. Talvez fosse isso aqui. Não lembro. Deixa eu ver se eu acho um que... Não é? Não, não, não. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui para te mostrar. Mas, pô, vamos pensar. Aldrin, quantos anos ele tem? Teria? Pelo menos uns 90. Cara, é muito bom. Assine a Pinóquio. Ó, vou falar. O cara tem um monte de câmera aqui na frente. Eu não estou enxergando direito o que está acontecendo. Mas é a newsletter, aparentemente, né? O Pinóquio é a newsletter do site Polígrafo. E é muito bom se a Pinóquio fosse um site que só dá fake news. É só fake news. Aqui é tudo de mentira, na Pinóquio. site de notícias. Vocês viram que eu... Vocês viram. Estou levantando só por falar porque a gente não falou disso. O Gentili abriu lá o... Vi, legal. Tem uns textos legais lá. Olha, olha que interessante, cara. Eu achei o vídeo... Extra, extra. 13 pessoas ganadas. Mano, olha que interessante. Eu achei o link do vídeo. E o Instagram derrubou e está escrito informação falsa. Olha, você já tinha visto isso aqui, ó? Já. Nunca tinha visto isso aí. Caralho, que foda. Que bom que a gente não propagou, hein, galera? Não, mas a gente está aqui discutindo. Exato. Queria ver o vídeo, né? Eu considerei, por exemplo, você é o Buzz. Buzz Aldrin. Putz, bom rolê. Foi lá, voltou, sobreviveu. E aí, anos depois, está um monte de chato querendo dizer que você não foi. E te perguntando sucessivamente. Uma hora você vai falar, mano, não foi. É tudo mentira. A Lua nem existe. Isso é tudo mentira da Globo. Ele falou que é da Globo. Cubou aqui ainda. Pô, chega. Chato pra caralho. Faz algum sentido. O pessoal não gosta de... Porque assim, eu acho que essas conversas aqui não levam a lugar nenhum, né? A gente está aqui batendo um papo. É, o negócio é o deboche mesmo. E se fosse assim, não seria engraçado? Seria. Só que as pessoas não gostam que falem de teorias da conspiração e esses questionamentos que eles falam. Não, porque aí se você desvalida isso, você está desvalidando o resto da ciência. Aí você cria essas pessoas que estão inventando um monte de coisa e não tomam vacina e tudo mais. Entendeu? E pior que é verdade. As pessoas são assim, velho. E foi assim que elas nasceram, infelizmente. Mas é aquilo, a culpa não é disso. Da teoria das comparações de você divulgar ela. É das pessoas. A culpa é das pessoas. A gente tem um... Enfim, esse costume não vai mudar da gente querer cancelar, travar coisas por conta do comparamento imbecil dos outros. Exato. A pessoa que tem que ser tratada você tem que se livrar com ela. Exato. É arrumar ela, não o que cria aquilo. Olha que torna da conspiração pra gente. É uma diversão. É legal você imaginar... É o e se... A Disney está lá. O Arif, a animação. Muito legal, né? Não muito legal, mas legal. Que é e se... É legal você imaginar as coisas de um ponto de vista muito doido, de como seriam. Animação é o melhor pra isso. Você vai ver, tipo, o mundo onde o nazismo venceu. Fiquei com um pouco de medo de falar isso agora porque o youtuber... É, ele não está dizendo que é legal. É, gente, não sou esse cara. Tem o Homem do Castelo Alto, né? É, sério, é. A Amazon tem... Eu não consegui chegar no final dela, então talvez eu não possa te dizer que a série é boa até o final. Mas o começo dela vai te prender, assista, que é esse paralelo de realidade onde tudo funciona. Ao contrário, muitos ex-nazistas vêm pros Estados Unidos, né? Morar, moram lá em... Tranquilamente, não lembro se escondido, tranquilamente. Faz tempo que eu vi a série. Mas assistam, é boa. É um livro importante, eu acho que do Felipe K. Dick, que é o cara que escreveu... É o livro que baseou o Blade Runner e tudo mais. É um cara de ficção científica fodido aí. Confirma essa informação pra mim, porque eu não tenho certeza. Felipe K. Dick. Felipe K. Dick. Os caras estão dizendo aqui na notícia que os caras pegaram trechos de uma entrevista real e aí cortaram de um jeito que parece que ele está falando. Então, tipo assim, a pessoa que faz a pergunta, se não me engano, não aparece muito. Então, os caras substituíram a pergunta que ela faz por outra pergunta. a pergunta é qual que foi o momento mais assustador quando você foi à lua? E a resposta dele é não aconteceu. Tipo, um momento assustador. Se referir a um momento. E aí os caras trocam a pergunta por e como foi ir pra lua? Sei lá. Aí ele, it didn't happen. E aí, tipo, é só isso, tá ligado? Mas, mano, os caras são muito filhos da puta. Só que aquela coisa, a beleza da teoria da conspiração é que ela é imortal. Porque por mais que você prove, você sempre tem a contraprova. Tipo assim, ah, então foi uma montagem. Mas aí parece exatamente que alguém diria se fosse real. Exato, exato. Isso é muito bom, né? Esse tipo de pessoa, né? Mas é exatamente o que você diria. Isso é muito bom. Esse louco é muito bom. até sabe de tudo, é. Mas, porra, sei lá. Porque eles não querem, e sempre tem um eles. E veio aquela pergunta, quem são eles? Forças ocultas. É que nem pai e mãe, né? Pai e mãe sempre vem no celular e fala, ah, eles tiraram o meu Facebook. Quem tiraram? Quem tirou? Você tirou, de alguma forma? Sua. Quem são eles? É o Felipe K. Dick mesmo? Ele mesmo. Aí, tá vendo? Tá na minha lista desse ano. É o cara que escreveu Homem do Castelo Alto. Homem do Castelo Alto e o livro que virou Blade Runner, que é alguma coisa de ovelhas robôs. Não, é androides sonham com ovelhas robôs. Uma coisa assim. O nome é um nome diferentão, assim. Mas é um escritor de ficção científica importante pra caralho. Próxima notícia, Paulo Fonfom. Peraí que ele tá respondendo amigo dele na MSN. Ô, Fonfom, eu vou falar pra você. O nosso programa, ele tem um carinho das pessoas que assistem e um deboche constante do quanto toca WhatsApp durante o programa, do quanto vaza áudio. Os caras falam, mano, deve ter sido o sexto programa que eles perderam por causa de vazamento de áudio. Então, assim, dê um jeito nisso de uma vez por todas, Pãofom. Ninguém aguenta mais. Ó, eu tô pausando toda a aba de site que eu abri hoje eu pausei. Excelente. Porque os vídeos começam sozinhos nessa né, tá mutado. Eu tô colocando, eu não abri o WhatsApp, então se vocês mandarem alguma coisa, eu não consigo ver. Os caras... Essas merdas. É o mundo, não é você, né, Fonfom? Você tá perfeito, ó, você vê que tem um cara totalmente pronto pra estar aqui. Paulo Fonfom, o que você deve pesquisar? Não, eu tô marcando o nosso vídeo pra uma página que chama Todo Dia The Office. Eu vi e até incentivei. Falei, divulgue. Isso é legal. Isso é legal. Esses caras tem uma média de visualização aos últimos três, vai, os últimos seis vídeos dele. Um que ele postou hoje, então 650 mil, mas os anteriores. 1.6 milhão, 1.2, 1.6, 1, 2.8. Eu vi, tem 3.2, né? Se esses caras postarem, vai ser uma paulada. É que eu não sei se ele só posta coisa real, né? Porque se ele perceber que o nosso não é real, tá bom. Não, tem isso. É real. Eu fiz isso. Eu fiz isso nos comentários. Mano, claro que é zoeira eu fiz. Eu fiz aquele emoção. Fica quietinho, fica quietinho. Deixa acontecer. Relaxou, relaxou. Eu gosto de relaxar. Não, mas se ele postar, mesmo sabendo que é zoeira, mano, vai virar muito. Vai pra caralho. Porque vai dar mais de um milhão. Vai dar mais de um milhão. Ouve o que eu tô falando. É que eu não sei se isso converte pra gente. Que vai virar um milhão. Ah, mas eu quero que o negócio vai. Eu quero que as pessoas vejam. Se nosso rostinho volte a ser lembrado. É. Porque o pessoal falou nos comentários que eu tô sumido. Eu não sabia que eu tava sumido. E você ainda procurando, meu amigo? Eu falei pra ele. Eu falei, olha eu aqui, velho. Me achou a porra. Toda sexta-feira no MyFs. Comedy Club. Eu não sei se o YouTube deixa falar aqui. Vamos lutar, hein? A gente falou tanta coisa errada aqui que não é o fucking que vai ser um problema. Tá lá. Você que procura o Rosso, o Arela e até o Vugo Pompiani. Isso. O famoso Pompis. Cara, isso a gente vai discutir. O nome dele é Pompis. O apelido é Pompiani. Exato. Eu vou discutir isso no outro, no Cineclube de hoje. Mas é que... É que não é o de hoje. Eu não vou falar, então eu vou deixar. Tá lá. Cineclube do Pomp Fiction. Procurem lá se vocês querem saber. No canal do Planeta Cinema, que é o nosso canal só pra cinema. Exato. E você que gosta de cinema, se inscreva lá no Planeta Cinema. Estamos chegando bons números ali, hein? E eu tô feliz, porque são números consistentes no sentido de que as pessoas que estão lá gostam mesmo, né? É, exato. Eu tô curioso pra saber como vai ser essa live. Precisamos fazer story. Pois é. Eu não lembro se eu falei, mas tinha que ter uma chamada ainda lá no Planeta avisando que nós estamos ao vivo no Planeta Cinema, né? Não foi feito. Não lembro agora se o Vini colocou ou não. Vou dar um toque nele. Não, mas faz na hora que a gente finalizar aqui, faz uma no history lá. Não sei o quanto isso vai render, mas faz você chamando, ó, vamos pro Planeta Cinema, blá, 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 blá. Tem o link na bio do... No Insta do Planeta Podcast. Tem. Tem o link pro Planeta Cinema lá na bio? Tem. Tem. Tudo certinho. Perfeito. Então se você que tá vendo isso aqui muito depois e ainda não conhece, chega por lá. Ou disca aí no seu YouTube. Disca é bom, né? Disca? Claro, disca. Eu sou das antigas. É... Quanto tempo estamos pra ouvir a grande história do... 53. Você quer soltar isso? Quer se dá uma última notícia? Não, uma notícia, mas uma pra garantir. Essa aqui a gente fala rapidinho porque a gente já falou um pouco de futebol. São Paulo Varela, que é um grande apreciador aí. Certo. E que está sem técnico. Ah, contratou. Contratou o Thiago Carpini aí, que o Santos cogitou. Que notícia merda é essa? Thiago Carpini, velho. O que que... Ele era da onde? Quem se importa? Subiu numa ótima temporada de segunda divisão, o Juventude. Você tá achando que aqui é o debate bola da TV Gazeta? É, ele é... Uma notícia merda é essa? O seu do Paulo Fonfão é o Renata Fonfão, porra. Caralho, não. Pode mudar, vai se esforçar um pouco mais. São Paulo, ninguém se importa. Fecha a contratação do técnico Thiago Carpini. Não, é que na verdade a notícia é que o Dorival foi pra seleção, né? É, eu achei que vocês iam já jogar todo um... Você não achou nada, Paulo Fonfão. Você pegou a primeira que tava aí na home. Sim. Pelo amor de Deus. Mas tá tudo bem. O que que vocês acham do Dorival na seleção? Vamos falar sobre isso. Acho uma grande cagada, né? Eu tava esperando o Carlos Antelotti, José Mourinho, ainda, além de tirar o único técnico dos últimos 10 anos que foi campeão de alguma coisa que presta do meu time, os caras botaram ele na seleção. Ah, vai tomar banho, né? O Mourinho jogou um psicológico no Antelotti pra não ir, né? Então, fora todo o resto da lógica, você não é o idiota de largar um projeto sólido pra ir pra seleção. Mas o Mourinho tem uma entrevista falando assim, apenas um louco sairia do Real Madrid quando o Real Madrid quer você. Fala falando, Antelotti, fica no Real Madrid porque de repente eles lembram que eu existo aqui na Roma, que eu já tô de saco cheio também, entendeu? Ele tá indo bem? Cara, ele tá indo relativamente bem, sim. Ele montou um time bem mais forte, né? Eu acho que talvez o time mais forte da Roma. O que a Roma é há muitos anos, é um time interessante da Roma. Muitos jogadores bons, né? É engraçado como ele caiu, né? É incrível como é Charal e não some do futebol. Ele, o José Mourinho caiu muito, né? Tipo assim, pensando que ele... Disputou a última Europa League, perdeu pro Sevilha até então. É, quase campeão. Faz parte, é normal, Sevilha na final derrota pra qualquer um e ganhou a... Que é foda, né? O cara era Champions League, era campeão de tudo e o último grande de tudo dele é a Conference League. Mano, era a Champions League. Que é a terceira divisão da Champions League. Ele foi campeão da Champions League com o Porto. Com o Porto. Tipo assim, isso é um feito que... Com a Inter, não, tudo bem, mas com a Inter já... Melhor do que o Porto, hein? É, tipo assim, é um bagulho que todo mundo chupou a bola do Guardiola aí. Cara, nunca. Exato. O Guardiola não conseguiria. E nem vai acontecer. Sempre, né? Mas eu acho que tem uma coisa... Não é um técnico de time assim, cara. O Guardiola... Perdeu com o Bayern. Com todo o dinheiro do mundo também. O Guardiola, ele... Ele é bom moço. É mais fácil manter ele no... Não. Ah, sim, né? Eu tô dizendo em termos de figura pública. É mais fácil de mantê-lo lá. Por muitos anos. Ele não dá problema. O Mourinho, eu acho que uma parte não é nem questão dele não ganhar. porque ele é um problema para a mídia do clube, entendeu? De apagar fogo, dele ser grosseiro com o jornalista, da antipatia dos outros clubes. Ele é o special one. Ele pode. E o Mourinho, ele chegou num lugar e a geração do futebol mudou. O Mourinho, quando treinava Deco, Ricardo Carvalho, Maniche, aí depois Lampard, Drogba, os caras que são brutos, os caras que, mano, vão até o fim, os caras vão raspar a cabeça para jogar todo mundo soldado, os caras são loucos. Aí chega para treinar Hazard, que não gosta de treinar, que só gosta de beber. O Oscar, que desistiu do futebol aos 25 anos, entendeu? Aí vai para o Tottenham, tem que ficar dando conselho para o Dele Alli, que é um idiota, que jogou também a carreira no lixo. Pogba, no Manchester. Ele soltou os bagulho de deprê dele. O quê? Deprê. Depressão. Ah, mas é idiota mesmo. E aí, agora dá uma grande defesa sobre o Dele Alli, porque aparentemente ele estava mal de cabeça esse tempo inteiro. O seu Falonel, você tem nada a ver? Rolou um bagulho aí na Inglaterra sobre isso, porque eu não lembro se na entrevista, no papo, ele cita a possibilidade dele querer e de F. Ok, ok. Como o Fonfão pega um tema totalmente seguro, que é o futebol, e joga no lugar de risco, né? Não, mas assim... Bom, mas na nossa série eu coloco ele, e aí eu não lembro qual é o período, se é Dele com a Tchelote, se é Dele com o Mourinho ainda no Tottenham, mas tem um período ali que ele conta dele nem querer sair de casa para treinar. Também pode ser preguiça, o Azar tinha a mesma coisa. Cara, complicado, ok. Mas assim, eu não estou diminuindo o problema dele. A questão aqui, o que eu tenho como o cara que vê o futebol é o Dele Alli, que era um dos melhores jovens jogadores que eu já tinha visto se tornar um nada, tá ligado? E a gente tem documentado, inclusive documentado mesmo no documentário do Tottenham, o Mourinho falando isso para ele, cara, preciso que você jogue. E ele fazendo birra com o Mourinho, de que não, não vou te ouvir. Então assim, não sei qual é o problema que ele tem, isso aí, beleza, pode realmente acabar com uma carreira, ok. Mas o fato é que essa geração de jogadores não está preparada para o Mourinho e eu acho que por isso que ele não pega tão bem, ele não consegue fazer uma família assim junto para ir até o fim com ele, tá ligado? Os times grandes hoje tem muito esse tipo de jogador. Muito. Acho que foi isso que pode empurrar ele. Empurrou ele até um Tottenham e hoje uma Roma. Sabe que é um cara que... Os dois é menor, eu acho que o Tottenham ainda é menor que a Roma. Sabe que um cara que eu queria ter visto jogar com o Mourinho? O James Vardy. Puta, ia ser da hora. Eu queria que o Mourinho montasse um time só de doente assim. Sabe assim? Vardy, Gattuso, é... O cara fazia, o cara fazia o Carlos Alberto jogar pra caralho no Porto, velho. O Carlos Alberto é um louco, velho. Ele funciona... Pô, ele podia, né? É que o Vardy não sai. O Vardy é muito leal ao Leicester City. Não, é o tipo de coisa que a gente nunca vai ver, sabe? Mas podia, pô, caiu pra segunda divisão, pega o cara, leva pra Roma, vai jogar mais porque é muito... Pô, no FIFA, no FIFA você pode ter o técnico? Tipo, você pode comprar o técnico? Não, sem problema. Porque se você joga o manager, você é o técnico, né? Então você se cria. Então você nunca pode... Nunca entendi, eu acharia legal isso. É, mano? Porque você é manager, você meio que cuida mais do que todo jogo. Você devia ser o diretor de futebol, na verdade, né? É, então, você é esse cara no manager, você não é o técnico só. Por que, mano? É burrice. Então daria pra você ser, tipo, não, contrata o cara e ele traz o estilo de futebol que você quer. A inteligência artificial programar como o Mourinho programaria um time com esses jogadores. É, seria. E você... Ah, isso é bom. A inteligência artificial, né? Você tá fazendo ele jogar com aquilo. Não, mas eu tava pensando ou também, tipo assim, você ser o Mourinho, porque, por exemplo, você faz o gol com o Ibrahimovic, sei lá, você não é Ibrahimovic, cara. Você tá controlando o Ibrahimovic, como você estaria controlando o Mourinho. Mas o nome... Quando, por exemplo, aparece a coletiva de imprensa, aparece a imagem do Mourinho em vez de você, entendeu? Então, mas aí você controla o Mourinho. Então você tomaria as decisões, então aí não seria o Mourinho tomando as decisões. Não, sim, mas é só pra você poder contratar um técnico, entendeu? Pra você botar, fazer aquela imagem do time ideal. Tipo, ah, eu também contratei um técnico. Exato, exato, é. Você poderia fazer. Ah, entendi. Do mesmo jeito que você finge toda a realidade acontecer na linha das contratações no mundo que você tá vivendo, das conquistas, você poderia agir exatamente como o técnico você contatou. Se você é o Mourinho, você começa... Hoje no FIFA você tem aquelas respostinhas que você dá pros atletas, né? Que o atleta vem conversar com você pra reclamar de alguma coisa. Se é o Mourinho, tu só responde ríspido. E o humor do seu time tá sempre meio pra baixo. É, ou outras coisas. Ou outras coisas, tipo assim, a inteligência artificial vê que tem um padrão no jogo do Mourinho. Por exemplo, só um exemplo. ele só joga em 4-3-3. Então, tipo assim, quando você vai montar seu time, o seu técnico é o Mourinho, se você jogar em 4-3-3, o potencial do seu time aumenta. Se você jogar num 4-2-4, por exemplo, ele abaixa. Sabe quando você joga que tem no FIFA que são dois caras que jogam no mesmo time na seleção, aí dá uma conexão melhor? Aham. É tipo isso. Aquela porcaria de cartinha. Tipo assim, você vai contratar um jogador, por exemplo, você vai contratar o Oscar. E aí ele mostra que o Oscar, a compatibilidade dele com o Mourinho é baixa. Mas se você contratar tipo o Balotelli é alta, sabe assim? Seria muito interessante. Seria muito interessante mesmo. Eu acho que isso aí está mais para o Championship Manager do que com o Brasfoot. Com o Brasfoot, antigão. Não é? É, futebol manager que chama hoje. É porque ele aparenta ser algo que ficaria mais complexo, né? E é uma coisa mais estatística, né? Do que jogabilidade ali, né? Mas daria. Esse esquema do técnico, acho que daria para você colocar no basicão do FIFA ali. Os caras no FIFA, EA, EA e FC agora. que é horrível. Aliás, não comprem. Fica a dica. É ruim? Oi? Horrível. Eu não comprei também. Então, você sabe o que é? Oi? Porque eu vi. Eu vi, eu avaliei e eu falei, não vale a pena. Sabe que é muito legal? Estava todo mundo metendo pau e eu estou jogando e é muito legal. Hogwarts Legacy. Eu vi. Hogwarts Legacy. Muito legal, cara. Eu não comprei esse jogo até agora. Um grande fan de Harry Potter não comprei ainda. Quase comprei nesse fim de ano. Não comprei porque as contas do ano novo chegaram. Eu falei, hum, aí não dá. Tive que dar uma segurada, mas estava no preço bom. É aquele mapa aberto lá? Na Playstation. Mapa aberto, bom, é que assim, no Playstation é um mapa aberto mesmo. No Switch, como o Switch tem uma capacidade de processamento um pouco menor, eles deram uma prejudicada no gráfico e fecharam em cenários abertos, mas ele funciona como se fosse. Tipo, tem portas que você vai entrar e aí você carrega um novo cenário. Mas são muito grandes, assim, você voa com a vassoura. Eu não cheguei nessa parte, mas voa com o hipogrifo, o caralho. Mas é missão? Muita missão, mas ele também é um sandbox, assim, você pode fazer o que você quiser. Então, tipo assim, dessa vez o Theo criou um save sozinho e eu criei o meu. E aí o Theo, nas missões, ele foi muito além mas o meu nível lá já é muito maior porque eu explorei muito mais o mapa, aí vai nos acampamentos, aí você mata os bruxos. O duelo é muito da hora, cara. O padrão do adulto da criança. Muito legal. A criança vai indo direto, quer zerar, e você acha, mano, curte o lugar, vai ver a paisagem. Isso aqui custou caro, vamos devagar. Aproveita cada detalhe. Mas, cara, muito, muito, muito legal. Pra quem gosta de Harry Potter, é legal. Mas mesmo assim, é um jogo pra você desligar, ficar ali dentro de mexer nas coisas e evoluindo. E, mano, deu uma possibilidade, você olha pro jogo e fala assim, tem essa história, uma história ok, mas a partir do momento que é possível com essa jogabilidade, dá pra você criar qualquer história e várias coisas. Você é você ou é um personagem da história? Você cria o seu bruxo. Mas ele tem uma história. É contado uma história em torno do teu bruxo. Existe um fim pra ele ali dentro do... E as variações de decisões, elas são muito pequenas. Você pode ficar meio que bruxo das trevas ou não, mas, tipo, não vai alterar tanto. Isso pode ser, quem sabe, no futuro, se eles fizerem um 2, abrir pra isso, que é um RPG maior, onde você tem mais liberdade de ser o que quiser, que aí é a maneira. Você poder virar do mausão. Assim como eles fizeram... Tipo, o Zelda tem uma parada que aconteceu duas vezes, né? No 64 eles fizeram aquele Ocarina of Time, que foi muito bem. Aí eles fizeram outro jogo com a mesma estrutura do que meio que já tava pronto. Eles só mexeram a história e tal, e evoluíram um pouco a jogabilidade e tal, mas você vê que é a mesma base o Majora's Mask. E aí teve agora o Breath of the Wild, que fizeram o Tears of the Kingdom também nessa mesma linha. Puta, aumentou coisa pra caralho, mas é o mesmo escolho. O Harry Potter dá pra fazer isso. Pelo menos mais um jogo nessa linha de tecnologia é obrigatório, porque eu acho que vendeu bem pra caralho, concorreu ao jogo do ano e tal. Acho que tem potencial. Pode melhorar. Pra você gostar muito do Zelda, depois veio no site do Flow Games, acho que no Insta deles tem o vídeo, eles fizeram o Zelda, o Breath of the Wild com o Ray Tracing, que é aquele esquema de sombra e tal, ficou bonito pra caralho. Cara, é muito da hora, né? A edição do jogo melhoraram o gráfico, eles mostraram que dá pra fazer algo no Switch pra melhorar ainda mais esse gráfico, saca? É que é o jogo de 2016, né? Exato. Parece que não, mas já faz, mano, sete anos. Sete anos, sete anos? Estamos em 24 agora. É, 24, oito anos. Oito anos. É tempo. Quer contar a sua história? É, conta a sua história. Já? Já? Tá na hora? Estamos com uma hora e seis. Será que eu conto, gente? Vai que eu tô com fome mesmo. A gente tem gravação daqui 20 minutos e a gente não comeu. Eu conheço alguém que conhece alguém. O rosto não quer comer, você não entende? É, agora eu tenho esse negócio do fígado, eu tô fudido. Não, eu tô com fome, eu quero comer. Deixa eu ver como eu posso colocar... O cara teve uma hora de programa... Entrou numa puta enrascada, bicho. Essa história, vamos ver como eu posso contar essa história. É uma boa história. Se na hora que o Humberto vai falar a história, acaba o podcast. Vamos colocar... É só um grande beijo. John Kleber. Vamos colocar... Quer deixar pro próximo programa? Eu conto, eu preparo. Eu ponho uma coisa meio Disney. Eu vou transformar essa história num filme da Disney. Me cobrem. Não. A gente floreou uma história, a gente ficou umas duas horas comparando a polícia aos super-heróis da DC. Não, eu vou. Pode, pode me cobrar... Pode pá. Pode me cobrar que eu vou transformar essa história, que é uma das histórias mais bizarras que eu já vi na minha vida numa história, num filme da Disney, num filme da Pixar. Tá bom? Me cobra. Próximo programa estarei contando ela. Manda nos comentários aí, cobrando. Pode cobrar, pode ser agressivo. Isso. Se você quer insultar o rosto, pode insultar. Ele vai te insultar de volta. Exato. Olha, é isso. Tá bom? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Segue a gente, deixa o like. Valeu e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.